Fala Vascaíno, fala Vascaína, tudo bem? Um bom dia, um bom começo de tarde e um casaca no seu coração. E principalmente, que Deus possa abençoar as nossas vidas. É, meus amigos, 2022 promete. A gente vai falar muito aqui sobre a reestruturação do departamento de futebol do Vasco da Gama. Jogadores chegando, jogadores saindo. Vamos abordar o assunto da carta que o Sérgio Frias protocolou ontem lá na Secretaria do Clube. Vamos falar muito aqui sobre a situação da AGE. E vamos esclarecer em que pé está aquela situação do julgamento decisivo de ontem, perfeito? Você que não é inscrito aqui no nosso canal, eu peço a você para se inscrever. Deixe o seu like ou o seu dislike para fazer a avaliação do nosso conteúdo. E, por favor, dá uma ativada no sininho. Verifiquem aí o sininho, você que já é inscrito, para que vocês possam receber as notificações relativas ao nosso conteúdo. Sem demoras, vamos para o vídeo. Meus amigos, vamos falar aqui, primeiramente, da reestruturação do departamento de futebol do Vasco da Gama. O Zé Ricardo chegando no Vasco da Gama no dia 15. Isso mesmo. A previsão para o Zé Ricardo chegar dia 15 de dezembro. E é o seguinte, meus amigos. O Zé Ricardo vai utilizar muito a base do Vasco da Gama. Não vai dar tempo do Vasco da Gama fazer contratações, uma vez que o primeiro jogo do Vasco da Gama no ano de 2022 será contra o Volta Redonda no dia 19, quando o Vasco vai fazer a sua estreia em janeiro pelo Campeonato Estadual do Rio de Janeiro. E é o seguinte, alguns jogadores aí, das categorias de base do Vasco da Gama, vão subir para a equipe profissional. Como é o caso do Andei Santos, Marlon Gomes, o Vitor Araújo, o Lucas Eduardo e o Eric Marcos. Alguns jogadores aí, atuam até no sub-17. Então, muita dificuldade aí para o Vasco da Gama. No entanto, o Vasco busca aí no mercado o coordenador de futebol, que deverá ser o Carlos Brasil. Carlos Brasil está se desligando lá do Corinthians. Hoje, a gente poderá ter novidades, assim como o Newton Drummond e o Paulo Pelaipe. O Paulo Pelaipe, que está nos Estados Unidos e pode aparecer aí no Vasco da Gama. A gente aguarda a chegada destes profissionais para que a gente possa ter aí concretizada a saída de alguns jogadores e a chegada de outros. Por exemplo, saída aí de jogadores, internamente, há necessidade aí da saída do Castan. O Castan, inclusive, pode se desligar ainda esta semana do elenco vascaíno. Ontem foi anunciado que Germancano não faz mais parte do elenco do Vasco, como Rômulo, Zeca, além destes três atletas que eu citei, Léo Jabá, Andrei, Valber, Michel e Hernando já saíram do clube. Alguns jogadores aí seguem com situações indefinidas, como é o caso de Vanderlei, Morato e Marquinho Gabriel. A gente espera aí que estes caras saiam do Vasco da Gama. Ontem a gente tomou conhecimento que o treinador, o Zé Ricardo, pediu quatro reforços aí para o Vasco da Gama. O Vasco vai priorizar um atacante, porque o Vasco perdeu aí o Germancano no dia de ontem. Mas ontem, quando eu estava fazendo a live na parte da noite, uma pessoa muito influente no Vasco me falou assim, Lauiano, olha, o nome do Thiago Neves está aí na mesa do Salgado. O Thiago Neves foi oferecido ao Vasco da Gama. Eu quase que não acreditei, porque é brincadeira. Um jogador que já está em final de carreira, que não joga bem há muitos anos aí. O Thiago Neves, que a gente tomou até conhecimento, que ainda está em Recife, já está há dois meses aí desempregado e foi dispensado lá pelo esporte. Bom, vamos aguardar aí, mas o nome do Thiago Neves estaria aí na mesa. Sobre a situação aí da carta que o Sérgio Frias protocolou ontem lá na Secretaria do Clube. O Sérgio Frias, ele é contra essa situação aí da SAF, da Sociedade Anônima do Futebol. E o Sérgio Frias protocolou uma carta na Secretaria convocando uma reunião emergencial com o Conselho de Beneméritos do Vasco da Gama para poder apresentar outra solução para que o clube não seja vendido, perfeito? E essa solução que seria apresentada seria aí o projeto Somamos para o Conselho de Beneméritos. Inclusive o Levenciano ontem esteve numa live e se colocou à disposição para poder fazer essa apresentação aos Beneméritos do Vasco da Gama. Sobre a situação da AGE, a gente está chegando aí aos 50%. A previsão é que a gente consiga o total dessas assinaturas até meados de janeiro. E houve um impulso aí, um crescimento muito grande dessas assinaturas de sábado para cá. Muitas pessoas se associaram aí no Vasco da Gama no final de semana. Então é o seguinte, a gente precisa aí pelo menos de 3 mil assinaturas, chegando aí a quase 50%. E meus amigos, com relação à situação do julgamento de ontem, perfeito? A situação da atualização não foi feita ainda no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Houve o julgamento ontem do doutor, do desembargador Edson Aguiar de Vasco Concelos, lá no órgão especial, no pleno, estância máxima do Tribunal de Justiça daqui do Rio de Janeiro. Todavia, ainda não temos o resultado deste julgamento aí, qual foi o veredito do desembargador. Então a gente aguarda aí a atualização. Saindo, a gente traz para vocês no vídeo da parte da tarde. Perfeito, pessoal? Eu agradeço muito pela atenção de vocês. Coloquem aí nos comentários o que vocês estão achando desse momento aí do Vasco da Gama. Vasco neles, a verdade prevalecerá e vai da Vasco. Valeu!